São João me dá forças e coragem pra vencer Batalhão de Ouro Festival de Verão na Bahia Maravilha Vinha passando pela mata escura No bate-folho ouvi uma canção Que é pro santo poder sair da aldeia Para chamar o ancestral dessa nação Com o balanço do mar eu vim Com o balanço do mar eu vou E aí que esse que vovó me ensinou Eu vou cantar que é pra chamar o meu Chegou, chegou Toté, toté de Mayanga, Mayangolê Toté, toté de Mayanga, Mayangolê Toté, toté de Mayanga, Mayangolê Toté, toté de Mayanga Vinha passando pela mata escura No bate-folho ouvi uma canção Que é pro santo poder sair da aldeia Para chamar o ancestral dessa nação Com o balanço do mar eu vim Com o balanço do mar eu vou E aí que esse que vovó me ensinou Eu vou cantar que é pra chamar o meu Amor, chegou, chegou Toté, toté de Mayanga, Mayangolê Toté, toté de Mayanga, Mayangolê Toté, toté de Mayanga, Mayangolê Toté, toté de Mayanga Toté, toté de Mayanga, Mayangolê Toté, toté de Mayanga, Mayangolê Tonté, Tonté de Maianga 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 Tanta dor que nos invade, somos nós Alegria da cidade, apesar de tanto não Tanta marginalidade, somos nós Alegria da cidade, apesar de tanto não Tanta marginalidade, somos nós Alegria da cidade, apesar de tanto não Não, não Tanta marginalidade, apesar de tanto não Vem correr, me beija Vem me dar todo o seu dengo Vem correr, me abraça e me beija Vem, vem Vem provar do meu encanto Vem dizer que eu não fui tanto neném Onda do mar me levou Me levou Levou Mas hoje estou aqui com você Onda do mar me levou Mas eu resisti 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 Oh, na Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vem me dar todo o seu dengo Neném Vem correr, me abraça e me beija Me beija Oh, oh, oh Vem me dar, vem me dar Oh, oh, oh Vem me dar todo o seu nego Vem correr, me abraça e me beija Vem, vem Vem, vem Dia 20 de novembro Oh, baia Bairro Verão Se todo dia é dia santo, nenê Onda do mar me levou Me levou Me levou Me levou Mas hoje estou aqui Onda do mar me levou Mais! Resistir! Oh, 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 na, 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 na Vem correndo, me abraça e me beija, me beija Oh, 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 tis, 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 tis Oh, 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 me dá todo o chamego Vem correndo, me abraça e me beija, me beija Oh, 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 oh Luciano Silva, Adilson Santana, Eric Perino, Adilma, Aline Jace, Márcio, Wallace, Osman, Greg Obrigada Obrigada Tudo começou aqui na Bahia Para a nossa geração Com um ritmo que chama Samba Reggae E é o Samba Reggae agora que eu vou apresentar Uma homenagem ao Olodum Ao Ilê Aê, ao Olodum e ao Araqueto O Negrumi da noite É a Luz e o Noitia É a Beleza Zepich Que a Negritude criou O Negrumi da noite É a Luz e o Noitia É a Beleza Zepich Que a Negritude criou Constitui O Universo de Beleza Explorado pela Raça Negra Diga aí Constitui O Universo de Beleza Explorado pela Raça Negra Por isso o Negro lutou Negro lutou E acabou Invejado e se consagrou Por isso o Negro lutou Negro lutou E acabou Invejado e se consagrou O Deco Morote O Deco Morote O Deareare O Deco Morote O Deareare O Deco Morote O Deareare O Deareare Quero ver você Invejado e passar por aqui Quero ver você Invejado e passar por aqui Não me pegue, não me toque Por favor, não me profoque Que eu só quero é ver o Invejado e passar Quero ver você Invejado e passar por aqui É pra dizer Quero ver você Invejado e passar por aqui Eu sou negão Eu quero ouvir Meu coração É a liberdade É a liberdade É a liberdade Eu sou negão Eu sou negão Meu coração Eu sou negão Meu coração É a liberdade É a liberdade Eu sou do Curuso Eu sou do Curuso É a liberdade É a liberdade Cadê a liberdade É 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 a liberdade Obrigada. Eu sou uma pessoa que eu sou otimista em relação ao ser humano. Sou otimista em relação ao Brasil. E a gente tem que confiar na vida. Talvez eu não esteja viva pra ver o dia melhor. Mas, com certeza, um filho, um sobrinho, um amigo, alguém vai ver. Que esse país é uma joia, é um tesouro no mundo. E o sentimento de paz a gente deve sempre cultivar. Quantos caminhos um homem deve andar Pra que seja aceito como um homem. Quantos mares uma gaivota irá cruzar Pra poder descansar na areia Quanto tempo as balas de canhões explodirão Antes de serem proibidas Quantas vezes deve um homem rouxar De olhar pra cima Para poder ver o céu Quantos ouvidos um homem deve ter Para ouvir os lamentos do povo Quantas mortes ainda serão necessárias Para que se saiba Que já se matou demais Tiença, meu amigo Is blowing the wind Tiença is blowing the wind Oh na Tiença, my friend Is blowing in the wind Tiença is blowing in the wind A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MIS NÃO DEVIDO NÃO DIVIDO VOCÊ CO please NÃO VANASSE outfits A CIDADE NO BRASIL NÃO might hit NA PAGE A near a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FIC illiter SON hebų Seu simples olhar já me deixa despida Mas saiba que eu não sou boa Debaixo da vela e de canta Eu escondo uma louva Quando estou amando eu sou mulher De um homem só Mesmo que meu salto Faço o que te der prazer Mas o meu rei, a minha lei Você tem que saber Como é que é? Me arranjar um louvor só pra me distrair Me balança, mas não me destrói Porque chumbo trocado não dói Eu não como na mão, ninguém briga com a minha emoção Ô mulher capaz de tudo Pra te ver feliz Mas também sou de portar o mal Pela raiz Não divido você com ninguém Eu nasci pra viver no arém Não me deixe saber ou será melhor você Me esquecer Obrigado, gente Eu agora vou cantar um reggae Com sotaque da ilha de São Luís Porque quando o Jimmy Cliff esteve no Maranhão Ele cantou pra mais de 100 mil regueiros E daí que Gerude, meu conterrâneo, fez esse reggae aqui Aí William George Alô, ouvir Alô, ouvir E fazer planos E fazer planos E fazer planos Falar dos problemas do povo Americano 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 Com o Ray Bob, Maclay, não disse Mas Jimmy Cliff Mas Jimmy Cliff São Luís Balançou na ilha e disse Gegê A capital existe A capital existe São Luís Aqui é Jamaica Oi, 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 oi A capital brasileira Do reggae São Luís São Luís Aqui é Jamaica Ai, ai, ai Oi, 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 oi A capital brasileira Do reggae Regue o seu olhar Regue o seu sorriso O chão com o seu suor Vem de corpo livre Regue o seu amor E o que for preciso Regue o seu olhar Regue o seu sorriso O chão com o seu suor Vem de corpo livre Regue o seu amor E o que for preciso Regue o seu olhar Regue o seu sorriso O chão com o seu suor Vem de corpo livre Regue o seu amor E o que for preciso Regue o seu olhar Regue o seu sorriso O chão com o seu suor Vem de corpo livre Regue o seu amor E o que for preciso Obrigado! Isso vai ficar pessoal de reggae, 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 reggae Gasta o margará! Sua Majestade Fico muito feliz com essa participação do Senhor no meu show Alcione foi no começo da minha carreira Uma das artistas já reconhecidamente brasileiras a nível nacional Que falou de mim Ela estava fazendo um show no Teatro Castro Alves E eu estava fazendo um show aqui Eu fui visitá-la e ela falou de mim no show dela Falou para os jornais de Salvador naquela época E eu estava começando Então tenho um agradecimento a ela Fico muito contente com essa participação dela Aqui no show, no Festival de Verão Quem é você? Adivinha se gosta de mim Hoje dois mascarados procuram Os seus namorados Perguntando assim Quem é você? Diga logo Que eu quero saber do seu jogo Que eu quero morrer no seu foco Que eu quero me arder no seu fogo Eu sou seresteiro Poeta e cantor O meu tempo inteiro Sou somo do amor Eu tenho um pandeiro Eu quero um violão Eu nada em dinheiro Não tenho tostão Fui forte e estandarte Não sei nem dança Eu modeste a parte Nasci pra sambar Eu sou tão menina E o tempo passou Eu sou colombina Eu sou seu pierrot Mas é carnaval Não me diga mais Quem é você? Amanhã todo volta ao normal Deixa a festa acabar Deixa o barco correr Deixa o dia arraiar Que hoje eu sou Da maneira que você me quer O que você pedir Eu lhe dou Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que Deus quiser Mascarados na avenida Turbilhão de fantasia De cores É alegoria no carnaval da Bahia Eu sou seresteiro Poeta e cantor O meu tempo inteiro Sou somo do amor Eu tenho um pandeiro Eu quero um violão Eu nada em dinheiro Não tenho tostão Fui forte e estandarte Não sei nem dança Eu modeste a parte Nasci pra sambar Eu sou tão menina E o tempo passou Eu sou colombina Eu sou seu pierrot Mas é carnaval Não me diga mais Quem é você? Amanhã todo volta ao normal Deixa a festa acabar Deixa o barco correr Deixa o dia arraiar Que hoje eu sou Da maneira que você me quer O que você pedir Eu lhe dou Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que Deus quiser Há quem diga Que eu dormi de tocar Que eu sumi da boca Que eu fugi da briga Que eu caí no galho E não vi saída Que eu morri de medo Quando o pau quebrou Há quem diga Que eu não sou de nada Que eu não tenho nada E não peço desculpas Que eu não tenho culpa Mas que eu dei bobeira E que o Dorango Kid Quase me pegou Como é que é? Eu Volta Meu bloco na rua Diga Volta pra gemer Eu quero é Volta Meu bloco na rua Diga Volta pra gemer Eu por mim Queria isso e aquilo Um quilo Mas aquilo não Um grilo menos disso não É disso que eu preciso E não é nada disso Eu quero todo mundo Nesse festival de verão Maravilha da Bahia Vamos dizer Oi! Eu quero é Volta Meu bloco na rua Diga Eu quero é Volta Meu bloco na rua Diga Volta pra gemer Eu quero é Volta Meu bloco Meu bloco na rua Diga Volta pra gemer Eu quero é Volta Meu bloco Eu vou é Meu bloco na rua Diga Volta pra gemer Maravilha Valeu Eu falei Eu falei Pará Pirâmica base do Egito É Pará Encremolando um pelourinho É Pará Que maramara Maravilha Egito Egito Maravilha Egito Egito É Faraó 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 Certificada Infinita Do Universo Predominante Esquema Mitológico A ênfase Do Espírito Original Formara No ordem No ovo cósmico A emersão Nem Osíris sabe Como aconteceu Eu falei A emersão Nem Osíris sabe Como aconteceu A ordem Ou submissão Do olho seu Transformou-se Na verdadeira Humanidade Epopeia Do código de Web Eu disse Web Inútil Inútil Cheirou As estrelas Rosíris Proclamou Matrimônio Com Íris E o Mausete Irado O assassinou Em imperáforos Levando Avante A vingança Do pai Derrotando O velho Do Mausete O grito Da vitória Cadê? Tu tá Caimão E Gizé Tu tá Caimão E Gizé Tu tá Caimão E Gizé Caimão E Falei Faró E Faraó E Faraó Pirâmina Mase Do Egito E Faraó E Faraó Que maramara Maramara Filha Egito 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 É Faraó Faraó Ah Faraó Ah Vara ó Faraó Faraó Ah Ah Pérez Não Alguém Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Bem pertinho da entrada do gueto Um terreiro de angola e gueto Mãe, maialba que comanda o centro Dona o chum dançando a choque no tempo Lá em cima no tamarineiro Marinha da pipoca, joelha ali Em janeiro no dia primeiro Desce o dono do terreiro e diz o quê? Coqueira! Maravilha! Dan da luta mais, banda coqueira 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 Coqueira! Seu zumbi é santo zique, eu sei Caxixi, agui, davi, capoeira Casa de batuque, toque na mesa Linda, santa e santa pureza Tira fogo, atraca, atraca, se chegue E nanã dentro da mata do jeixe Praça acesa na pisada do frevo Arrepia o corpo inteiro Arrepia, Brasil! Coqueira! Dan da luta mais, banda coqueira Maravilha! Dan da luta mais, banda coqueira Dan da luta mais, banda coqueira Dan da luta mais, banda coqueira Coque! Dan da luta, paira na beira Dan da luta, da cachoeira Dan da luta, mais de água fresca Dan da luta, doura, dente coqueira E esse festival de verão Dan da luta, paira na beira Dan da luta, mais de água fresca 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 O Horace! Afropop brasileiro, Osmar Purificação! Vinha passando pela mata escura No bate-folho ouvi uma canção E é pro santo poder sair da aldeia Para chamar o ancestral dessa nação Com o balanço do mar eu vim Com o balanço do mar eu vou E aí que se que vovó me ensinou Eu vou cantar que é pra chamar o meu amor Chez do ar! Chez do ar! Toté! 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 De Maianga! Maiangolê! Toté! Toté! De Maianga! Maiangolê! Toté! Toté! De Maianga! Maiangolê! Toté! Toté! De Maianga! Vinha passando pela mata escura No bate-folho ouvi uma canção Que é pro santo poder sair da aldeia Para chamar o ancestral dessa nação Com o balanço do mar eu vim Com o balanço do mar eu vou E aí que se que vovó me ensinou Eu vou cantar que é pra chamar o meu amor Chez do ar! Chez do ar! Toté! Toté! De Maianga! Maiangolê! Toté! Toté! De Maianga! Toté! 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 De Maianga! Maiangolê! Toté! Toté! De Maianga! Maiangolê! Toté! Toté! De Maianga! Toté! Toté! De Maianga! Maiangolê! Toté! Toté! De Maianga! Que Deus abençoe a todos! Toté! De Maianga! Maiangolê! Toté! De Maianga! Maiangolê! Muito obrigada Muito obrigada, quero agradecer Mais uma vez no Festival de Verão pelo convite Eu adorei Eu tenho muito prazer de ter esse festival aqui na Bahia É um festival que não fica devendo nada É um festival de lugar nenhum do mundo Uma organização Tudo de bom Um abraço a toda a galera da Encontente A toda a galera da Rede Bahia Eu fico Com a pureza Da resposta das crianças É bonita É bonita Viva a vida Viva E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita o que? É bonita É bonita Há quem fale que a vida da gente é um nada no motor É uma força É uma força é um grito que não dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É um sopro do Criador É um sopro do Criador Uma atitude refleta de amor Ele diz que é luta e prazer Você diz que a vida é viver Ela diz bem melhor é morrer Pois amada não é ir Ela diz bem melhor é sofrer Eu só sei que eu creio na moça Na moça eu ponho em uma força da fé Somos nós que fazemos a vida Como deram, puderam, quiser Como é que é? Ser viver deixada Graças a Deus Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte A morte ninguém quer Só o quê? Só saúde e sorte Pede a Deus que ele atende E a pergunta roda E a cabeça agita Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei Eu sei, eu sei E a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ai meu Deus, eu sei E a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita A minha alegria e é bonita 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 e Descendo a cerca Tenho de euforia para descar O mundo inteiro esperar Hoje é dia de fã Levei o meu samba pra mãe de santo rezar Quando no mau olhado eu carrego o meu patoar Levei o meu samba pra mãe de santo rezar Quando no mau olhado eu carrego o meu patoar Acredito, acredito ser um barulete Nessa luta do rochê do bom ar É hoje o dia E o povo Da alegria E a tristeza Não pode pensar em cheia Diga espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz Ninguém espelho meu Diga espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz Ninguém espelho meu Diga espelho meu Olha a Mangueira aí, gente Alô, senhor Alô, Margaré Maravilha Valeu, galera Valeu, Mangueira Valeu, festival de verão Até a próxima, se Deus quiser Diga espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Valeu, obrigada, bateria Obrigada Tchau, tchau, tchau Valeu, Mangueira Valeu Valeu, festival de verão Até a próxima, se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau